A SEMP TOSHIBA está lançando um tela plana revolucionário Com entrada para videocassete e câmera Autossintonia, controle remoto com 33 funções, timer e tudo o que só os televisores grandes têm E com uma vantagem que eles nunca vão ter É portátil, tela plana compact 15 polegadas O único tela plana portátil do país É portátil, tela plana ampla e tudo o que só os televisores grandes têm